Conta pra gente, o que a gente definiria como celulite? Acho que a primeira coisa é a gente passar o nome, né, correto. Sim. Chama-se lipodistrofia ginoide, o nome correto. Celulite na dermatologia, na verdade, é uma infecção bacteriana do tecido profundo. Então esse nome foi erroneamente empregado, tanto é que nas consultas a gente tenta colocar aspecto de celulite, que é esse aspecto de pequenas elevações e depressões que a gente observa, né? Peraí, como que chama mesmo, doutor? Lipodistrofia ginoide. Nossa, eu vou chegar pro meu marido hoje e falar assim, amor, hoje você vai conhecer uma lipodistrofia ginoide. Ele vai achar que é uma coisa muito bonita. Tudo depende de como que você leva pra pessoa. Elegante, né? Elegante. Nossa, fala, ó, Neto, qualquer um que tem, não. Eu tenho lipodistrofia ginoide. E o nome fala um pouquinho do que que é, né? De lipo de tecido adiposo, né? Distrofia dessa alteração que a gente observa de superfície. Sim. E ginoide por ser mais comum em mulher. E você falou uma coisa certa, né? Se é mulher, tem celulite. Por quê? A gente tem, né? Estrógenos, os hormônios femininos, que fazem com que a gente tenha uma predisposição maior a cúmulo de tecido adiposo. Olha que... É interessante, né? É predominante mulher. Às vezes você vê um homem, às vezes ele é obeso, mas ele não tem celulite. Aí a gente fica chocada. E a mulher, às vezes, ela é até magra, mas ela tem celulite. Isso. Então, assim, é um distúrbio que depende de vários fatores, né? A circulação local é um deles. O tipo de alimentação, né? Que a gente tem que abordar isso muito. Sim. Às vezes a paciente chega no meu consultório querendo milagres locais, sem uma mudança no estilo de vida, né? Então, ela não faz atividade física, ela não tem uma boa alimentação e quer um aspecto estético perfeito, né? Entendi. Então, é importante mudar tudo. Hoje a gente tem visto até crianças com celulite. Que não tinha muito. Isso aí tem muito a ver com alimentação, não é, doutora? Uma alimentação com maior teor de açúcar, né? O açúcar é o principal vilão, nesse caso, o açúcar refinado. E, claro, quanto maior a quantidade de gordura, né? Então, alimentação rica em gordura, isso vai fazer um acúmulo maior. A gente queria, eu queria comentar, né? A gente falar um pouquinho, existem quatro tipos de celulite. A gente vai colocar a imagem, eu queria que, é... Não vou falar a senhora não, porque você tá muito nova. Que bom. Você me explicasse, né? Um pouquinho. Vamos colocar essa primeira imagem aí, que fala sobre, caracterizado por ondulações não visíveis somente através da palpação. Isso. É o grau 1, né? O grau 1 é o mais tranquilo. Muitas vezes, a gente não percebe mesmo nada. Então... Às vezes, é aquela que dá na panturrilha. É. Aí, na hora que a gente se movimenta, cruza as pernas, aí observa a pequena ondulação. Mas, em repouso, sem a palpação, né? Sim. Sem mexer no local, você não observa nada. Que, claro, é o melhor tipo pra tratar, né? Porque, com pequenos recursos, a gente consegue zerar. Eu falo porque, às vezes, em massagem, você observa. Sim. A gema, eu não sabia que tinha... É. Linforma, eu não esqueci o nome. Lipodistrofia. Lipodistrofia, nananana, nananana. Que que é isso? Eu tenho esse negócio aqui, porque é interessante, porque você não vê, você não observa. E esse fator que você falou, massagem, né? Na hora que você ativa a circulação... Sim. É uma forma também de melhorar localmente. Então, uma das formas de tratar essa primeira apresentação, que é o tipo mais tranquilo... A drenagem, isso ajuda. Uma massagem. Tem cremes à base de cafeína que melhoram a circulação. Então, claro, o tratamento vai depender da gravidade. Entendi. As mais leves, uma pequena massagem, uma leve massagem, um produto tópico, vai ter bom resultado. Isso faz diferença. Tem o grau 2 também, que é o aspecto acolchoado, sendo ainda mais evidenciado através da palpação. Como que seria essa, doutora? Essa ela já é visível, né? Então, já tem algum grau de ondulação, mas a gente comprova mesmo com a palpação. Mas essa a gente já consegue ver algum grau de irregularidade, mesmo sem a compressão mais forte. É, já dá uma... Tem alguns locais que são mais visíveis? Acontecem mais, doutora? Sim, na região de glúteo, lateral de coxas, né? Posterior de coxas. Tem pacientes que têm braços também, abdome. Ah, verdade. Então, o tipo 2 a gente observa difusamente. O tipo 1 é o mais fácil, que às vezes até a gente palpando o próprio braço observa. Mas o tipo 2, mais comum, realmente, é na região do quadril, né? Que ela já é marcadinha. Entendi. Mas dependendo do grau, né? De tecido adiposo que o paciente tem, ele pode ter o tipo 2, sim, em abdome e braço. Tem o grau 3, que são ondulações visíveis sem a necessidade de contrair ou palpar a região. Essa já tem irregularidade mais acentuada, né? Depressões mais profundas. Essa realmente com massagens, você já não vê uma grande melhora. Com os cremes, a base de cafeína também não observa uma grande melhoria, não. Essa eu já indico, claro, tudo aquilo que a gente falou, né? Mudança no estilo de vida, alimentação, atividade física, mas tecnologias. Então, hoje existem máquinas as mais numerosas com o intuito de ativar mais profundamente esse tecido, melhorar a circulação mais profundamente. Entendi. Rádio frequência é um tipo interessante, né? Até ultrassom em clínicas, até de fisioterapia tem, ajudam. Tem tecnologias mais recentes que a gente observa que vão como se fossem dissolvendo a gordura via laser, que já é um outro tipo de onda. São dolorosos os tratamentos ou não? Depende do tipo de máquina utilizada, tá? Sim. É, ultrassom é mais tolerável, a rádio frequência... Ultrassom é uma delícia, que é negócio só que eu tinha, né? É, relaxante, né? Não me dói. Agora, a rádio frequência... É, dá uma... Dá uma tremidinha, tem pacientes que já tem mais dificuldade de tolerar. Parece que você tirou um fio de um cabo. É, dá um choquinho. Tem o infravermelho com a rádio frequência, que é uma máquina mais nova, que dá uma sucção ainda. Aí você não sente tanto choquinho, mas sente calor. Então é a sucção com calor. Você falou de sucção e aquela de sucção? Também ajuda, sim. Às vezes modelata, que eles falam, sei lá. É, mas mais pro grau 2. Pro grau 3 já teria que ser uma tecnologia mais avançada. Entendi. E aí, vocês estão achando que acabaram os graus, gente? Não, ainda tem o grau 4. O grau 4 se caracteriza aí pelo grau 2, mais nódulos de gordura. Essa tem alguns casos que até os pacientes sentem dor. É. Porque essa, além do aspecto irregular, decorrente do acúmulo de pozo e da dificuldade de circulação, tem também alguns pontos de fibrose, de cicatrização. Como se a pele fosse tracionada pra baixo. Sim. Então, na hora que eu vou palpar, até pra identificar se existe essa trave de fibrose, o paciente fala, opa. Então, ele sente até um incômodo. Entendi. Então, esse caso já é um caso mais avançado e pra remover essa trave de fibrose, só pra procedimentos cirúrgicos mesmo. Então, a gente tem a subcisão, que é realizada em consultório dermatológico, né? Tem que ser feito sob anestesia local. Olha. Injetável. É um procedimento que você entra com uma agulha de 45 graus, descola a fibrose, dá hematoma. Então, tem uma recuperação difícil. Mas é uma alternativa muito boa. Que a gente consegue, pelo menos, tirar essa nodulação mais acentuada. Então, a gente já passa de um grau 4 pro 3. E aí, você continua com outro tipo de trabalho. E continua com as outras tecnologias. Mais importante. Grau leve, mínimas coisas, ótimos resultados. Graus mais avançados, somatório de máquina, mudança no estilo de vida e procedimentos cirúrgicos, tá? Mas pode retirar. A pessoa tem celulite, ela pode não ter. A gente tem ótimos resultados. Eu trabalho com isso o dia inteiro. E tem pacientes, realmente, que chegam num ponto esteticamente perfeito. Passam, por exemplo, de um grau 3 pra 1, que é só a compressão que se observa. Agora, o mais importante. Ninguém lembra das manutenções, né? Então, às vezes, faz um tratamento que é dispendioso. São tratamentos baratos. Sim, sim. E não mudam. Tipos de alimentação. Ou mudam só no momento. Aí, seu dinheiro sai tão mal. Adquirem o problema todo de novo, né? Agora, eu pergunto, doutora. Hoje em dia, também, as mulheres, com essa questão aí de manter, às vezes, o corpo, elas estão usando muitos produtos também pra poder... Você olha e fala assim, gente, não é possível que essa mulher nasceu com essas nádegas. É. Isso não é normal. Tem muita mentira no mercado aí, não tem? Muitas vezes, injetando coisas que podem ser perigosas. Isso também pode ser um risco. Acima de tudo, acho que a gente tem que prezar pela saúde. Então, assim, a casquinha vai embora um dia, né? E a saúde é o que a gente tem de bem mais importante. Isso aí. Então, sim, tem uma onda agora de anabolizantes, de... Não, porque tem umas coisas que você vê, você fala assim, não é possível que a pessoa nasceu com isso? Não, não tem. Que cirurgia que é essa, gente? Ainda mais mulher, né? Que não tem uma tendência a uma massa muscular tão exuberante. Então, hoje tem sido feito, realmente, uma suplementação que eu... Às vezes, em academia, você vê, fala, não, isso nem existe, não, gente. Agora, aqui, lembrar que a longo prazo, a pessoa não consegue manter um ritmo de musculação bom o suficiente para manter. Então, o que vai acontecer com a regressão daquela, né, distensão? Murcha. Aí, depois, vai tratar a filocidez, entendeu? Entendi. Então, todo, acho que todo ato tem sua consequência. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. E aí